A Segunda Guerra Mundial termina com a explosão de duas bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki, com a inauguração da era nuclear, já se sabia que poucos anos depois o mundo entraria na possibilidade de sua autodestruição. Tanto que, em 1949, os russos esportem sua primeira bomba atômica, com todos os planos roubados dos Estados Unidos, pelo serviço secreto russo, por espiões russos. É um caso muito interessante, os Estados Unidos fez o projeto Manhattan, tentando criar a maior proteção possível, com toda... Mesmo assim, o serviço secreto russo roubou todos os planos da bomba atômica americana, levou para a União Soviética e, poucos anos depois, explodiu a primeira bomba atômica soviética. E começou a chamada Guerra Fria. Os mentores do plano astral Terra, os mentores do projeto Terra, sabiam que o nosso planeta estava no fim. Estaríamos próximos a uma grande transição planetária, sem precedentes na história da civilização, chamado Apocalipse bíblico, o Apocalipse previsto por grandes profetas, como Nostradamus, João Evangelista e muitos outros profetas por aí, Edgar Cayce, grandes sensitivos. No entanto, houve um conclave nas estrelas em 1947. Essa é a chave da coisa. Em 1947, o comando Astra com... Isso aqui o Chico Xavier não falou. Em 1947, houve um conclave nas estrelas para decidir os destinos de nossa civilização após o... Então, praticamente, tinha uma ala neste conclave que tinha programado o Apocalipse para a década de 60. Então, na década de 60, estava tudo acertado para o planeta entrar, até a Terra entrar em uma guerra nuclear total. que era o começo do fim. E nós sabemos que os dois países, mais a França e a Inglaterra, na década de 60, tinham um arsenal suficiente para destruir a Terra mais de 100 vezes. Não é uma só, não é mais de 100 vezes. A quantidade de armas nucleares estocada nos arsenais russos-americanos. E se um jogasse tudo contra o outro, praticamente a Terra jamais seria a mesma. Bilhões iriam morrer nessa guerra. E essa era a guerra, o final, que os profetas tinham previstos. Que Edgar Cayce tinha previsto, que nós tradamos. Fora a catástrofe geológica que viria depois a esse holocausto nuclear. No entanto, neste conclave especial, uma turma falou, vamos intervir. E impedir que isso aconteça. E isso foi feito. Aqui houve a chegada dos discos voadores na Terra. Se vocês fizerem uma pesquisa, gostarem de ufologia, vocês vão ver que 47 é o ano do início da grande onda de aparição dos discos voadores na Terra. Isso porque houve uma decisão do alto. Ninguém falava sobre isso antes dessa data. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi? É isso aí? Legenda Adriana Zanotto